E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo dessa obra intitulada Agenda Cristã. É uma obra do Espírito André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e editada pela Federação Espírita Brasileira. E estamos na lição 13, que fala realmente. Então, ele começa nos falando assim, quer dizer, continua, não é porque é a continuidade do programa de ontem. O ódio enegrece, no entanto, descortina, bendito horizonte, a revelação do amor. E nós temos em um Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos, o item 10, que é um texto de Fenelon, Bordeaux, em 1861, intitulado O Ódio. E é interessante a gente ler, meditar e entender que sentimento é este. Fenelon fala assim, Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Dedicai-vos, principalmente, à tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário do amor, ele amou até dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ofende e persegue é penoso, mas é precisamente o que vos torna superior a eles. Se vós os odiásseis como eles vos odeiam, teríais o mesmo valor que eles. Esta é a hóstia sem mácula ofertada a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável perfume, cujas fragrâncias sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira, que se ame indistintamente, desculpe, a todos os nossos irmãos, ela não consegue tornar o coração insensível aos maus procedimentos. Essa é, ao contrário, a prova mais penosa. Então, qual é a questão do ódio? Gente, é contrária à lei, por isso faz tão mal, faz tão mal sentir. E aí é isso que a André Luiz fala, o ódio negrece, quer dizer, tira a luz. No entanto, descortina, bendito horizonte. A revelação do amor. Porque chega um momento que isso vai incomodar tanto, 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 que eu vou ver que o principal prejudicado pelo cultivo desse sentimento foi eu mesma. E aí, nesse momento, eu vou começar a querer mudar o paradigma, eu vou querer mudar o ponto de vista. É o grande momento da revelação do amor, porque a lei é do amor. E vou até assim, Fenelon, ele é muito humano, vamos dizer assim, quando ele diz que ele entende a dor que causa isso, porque na última existência ele passou por essa dor. Então, observa que os bons espíritos, eles não estão minimizando a dor que se passa, mas sim ofertando algo que vai ser melhor para mim. Porque além de ser ferido uma vez, eu vou continuar me auto-flagelando, me auto-punindo. É o que alguns doutrinadores usam como argumentação na reunião de atendimento espiritual, quando fala para o companheiro. Você já está sofrido, eles já fizeram mal a você. Você vai continuar a sofrer estando junto deles? E isso é alguma coisa que o espírito desperta, porque muitas vezes eu não percebo que a minha vibração, fora da lei de Deus, ela chega primeiro e prejudica primeiro a mim mesma, não é o outro. Porque muitas vezes o outro fez por ignorância, nem sabe o que fez, percebemos. Ele está numa outra faixa de compreensão, de entendimento da vida. Então, o mal, ele vai prejudicar primeiro a gente mesmo. Então, quando eu começo a sofrer, porque nós fomos criados para a luz, nós somos filhos para a luz, então quando eu vejo que está tudo escuro, e aí eu vou querer o quê? Eu vou querer um horizonte diferente. Eu vou querer o quê? A revelação do amor. Então é muito interessante essa questão, que Deus, a lei de Deus é tão perfeita, que do mal vai ser gerado um bem. E ele continua a nos falar. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. E foi isto que Jesus nos falou nesse evangelho, que tem no evangelho, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. E os itens 1 e 2 falam assim, Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Essa aqui está anotada em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Mas Lucas, no capítulo 6, 24 e 25, anotou assim, Bem-aventurados vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que tendes fome agora, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. E aí vem a contrapartida. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rires agora, porque gemereis e estourareis. E parece até que Jesus está rogando praga. Está rogando praga para o rico, está rogando praga para quem está saciado, né? Ou para quem está rindo. Mas não é bem isso, né, gente? É quando o nosso ponto de vista fica paralisado naquele fato que é momentâneo. Porque o sorriso, a riqueza e a saciedade são transitórios. E se eu colocar isto como foco da minha vida, mesmo que eu tenha um título religioso, mas a minha visão é totalmente materialista. Então, eu posso estar saciado, eu posso ter riqueza, eu posso estar sorrindo. Mas eu não posso esquecer daquele outro e perceber que isso é um recurso que Deus me dá para quê? Para aliviar a aflição do outro. O evangelho, num outro momento, ele diz, é, temei ficar indiferentes quando puder de ser úteis. Não é isso que está escrito lá? Então, tem que ver. Tem uma dor. Em que que eu posso aliviar aquela dor? E é isso que ele está falando. A aflição esmaga. E tem dores, gente, que nos esmagam o coração mesmo. A gente fica muito dolorido mesmo. Mas abre a porta a ação consoladora. Porque eu estou até lembrando de uma companheira que nós conversamos sobre isso. Sobre uma aflição que nós vimos até em relação a um familiar. E aí ela falou assim, olha, a gente não vê à toa. E com certeza a providência tem que ser tomada, que a gente nem tinha noção disso. Então, é essa ação consoladora, é essa movimentação, que a aflição vai convocando a gente. Quando eu tenho recurso e vejo no próximo. E quando a aflição é comigo? Quando a dificuldade é comigo? Está esmagada? Está. Mas muitas vezes é a hora que eu tenho de abrir o meu coração para ajuda. Porque às vezes a gente passa uma encarnação inteira sem perceber o outro. Sem perceber a ação do outro na nossa vida, a gente vai caminhando. E vai caminhando. E vai fazendo. E vai fazendo. E vai fazendo. E aí eu não me abro a consolação. Eu não me permito ser ajudado, ser consolado, ser querido. Então, é na hora da aflição que a gente vai ver os amigos que se têm encarnados ou desencarnados. Os recursos que são colocados ao nosso dispor. É a valorização da própria vida, a valorização do outro e mais. A valorização da grande realidade imutável. Somos filhos de Deus. Estamos sustentados por Deus. Haja o que houver. Não estamos abandonados. Não fomos jogados ao léu. Então, é isso que a aflição nos ensina. Muito mais do que a alegria. Porque a alegria, a saciedade, a ossosidade, a riqueza, por serem fugidias e terem a expressão material, muitas vezes não nos leva à reflexão. Já a aflição, a dificuldade, a clarência, vai nos levar ao pensamento. Vai nos levar à busca. Vai nos levar a procurar uma nova posição. E isso é progresso. Isso é crescimento e elevação. E continua André Luiz a nos falar. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos a abençoada renovação. Olha, gente, é o choque mesmo. Eu lembro, pequenininha, que tinha a questão do soluço, né? Engraçado que agora eu acho que, não sei se é o tipo de alimentação, ou a gente vai crescendo, mas tinha soluço. E aí, alguém falava assim, dá um susto dessa menina. Aí levava um susto assim. E aí, é claro que no susto eu mudo a respiração. Mudando a respiração, né? No contrário, o diafragma. E a partir daí, o soluço passava. E aí a gente começou, a criancinha pensava assim, ah, então susto para o soluço, né? E o que é o soluço? E o dicionário fala que soluço são espalmos involuntários do diafragma. Geralmente de curta duração e que não são um sinal de algo grave, né? Então é por isso. Então são o diafragma, mas está lá numa movimentação irregular e involuntária. E de repente, quando dá o susto, o que é a primeira coisa que eu faço? Eu dou uma parada na respiração. E ali eu começo a respirar normalmente. Isso é um choque. Então, o choque assombra, assombra sim. Nele, contudo, encontraremos abençoada a renovação. E desculpe, meus amigos, por esse exemplo tão simples, tão singelo do soluço, né? Mas muitas vezes a gente tem alguns choques na nossa vida para a nossa renovação. Porque quantas passadas inconscientes, quantos movimentos está ali involuntário. Involuntários no sentido, assim, de estarem tão automáticos na nossa vida que nós não permitimos parar para pensar, para meditar, para refletir, para examinar. E naquele momento em que a gente vai caminhando, sabe lá para onde? O choque é uma parada para uma tomada de consciência. Para percebermos que como filho de Deus não dá para andar de qualquer jeito, de qualquer maneira. As nossas ações, elas têm que ser posicionadas por uma vontade firme, por uma vontade robusta. E essa vontade firme, essa vontade robusta, que vai nos proporcionar a renovação. Essa renovação que é o objetivo da nossa existência. Renovar, trocar, como diz o nosso querido Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo de Tarso, é para que o homem velho vá se transformando num homem novo. É esta possibilidade, é esse melhor no futuro, no porvir, mas essa melhoria não vai ser a toque de caixa nem no golpe de mágica. É um movimento voluntário que a gente vai fazendo. E muitas vezes eu esqueço de entrar nesse movimento de renovação. Então, vem o choque, vem a dificuldade, para que eu, pelo menos, pare aquilo que eu estou fazendo. E comece a vislumbrar, procurar, a elaborar uma nova possibilidade na minha vida. E ele continua a nos falar. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. Prova é uma coisa difícil. O estudante gosta de fazer prova? Não gosta, não. É uma atenção, é uma coisa muito séria. E cada um, com o seu protocolo, né? Isso por quê? Até pela insegurança. Muitas vezes, mesmo aquele estudante que é caprichoso, é zeloso pelo aprendizado, mas ele fica preocupado por quê? Porque ele quer, às vezes, gabaritar a prova. Então, ele estuda até o último momento, né? Muitas vezes, muda até a sua alimentação, o seu sono. Há uma preocupação na prova. Por quê? A prova, na prova, eu quero um bom desempenho. Eu quero ter um bom desempenho. Para quê? Para passar para uma situação melhor. E eu sei que, através da prova, vai ser avaliado o que eu aprendi, o que eu preciso estudar mais. A prova, ela vai ter esse caráter na minha vida. Então, agora, a tortura, nossa, é uma coisa muito complicada, né? Muito complicada mesmo. Muito complicada. E tem as diferentes provas que se passam. Então, vamos ver na vida. E o Evangelho fala até isso. Só é provado, só passa por prova, aquilo que não é legitimamente bom. Então, a gente tem consciência que a gente não sabe tudo. A gente tem consciência de que está aprendendo. A gente vai tendo consciência das nossas dificuldades. Então, por isso, fazer prova é algo ainda tão desagradável para nós. Mas, observa. Eu posso fugir de fazer prova? Posso. Com certeza. Ah, essa prova eu não vou fazer, não. Vou faltar nesse dia. Mas, vai chegar o momento que eu vou ter que fazer, porque eu preciso passar para um estágio melhor. A vida me convoca a isso. A necessidade de vivenciar uma experiência melhor. Então, a prova é algo agradabilíssimo? Não. Não é algo agradabilíssimo. Passa a prova sorrindo? Só vai ser até agradável, por exemplo, se estiver fora do meu nível. Se a essa altura eu quiser fazer uma prova de leitura para as séries iniciais da evangelização, eu vou de qualquer maneira. Ah, vou fazer. Posso fazer até agora a prova. Só que o que aquela prova vai me acrescentar? Nada. Porque eu já aprendi a ler na minha infância. Percebemos, meus amigos? Como é que, às vezes, a gente fode de determinadas provas para conseguir determinadas facilidades? E a lei de Deus até permite isso. É lícito, é. Mas só que eu não vou chegar a lugar algum. Não vou chegar a lugar algum. Vou ficar ali, estacionado. Então, para progredir, eu vou ter que aprender. E para eu ter a prova que aprendi realmente, né? Desculpa a redundância. Eu vou ter que passar por provas. E o que que a prova? A que que a prova vai me convocar? Ao esforço do estudo. Ao estabelecer. Para estudar, eu vou ter que estabelecer uma disciplina dentro do meu tempo. Vou ter que também ter disciplina de alimentação, de sono, de uma série de questões. Vou ter que deixar certos lazeres, certas diversões. Porque o tempo que eu ocupo naquele lazer, naquela diversão, é o tempo que eu posso parar para ficar estudando. Então, eu vou ter que estabelecer uma coisa chamada prioridades. Que tem tudo a ver com agenda. Quando a gente fala assim, eu não tenho tempo. Na verdade, né? Os organizadores de tempo, né? Os companheiros que trabalham sobre a questão de metodologia de tempo. Na verdade, ele fala, o dia tem 24 horas para todo mundo. Então, é para todo mundo. A questão é, como é que eu me organizo no meu tempo? As prioridades. Aí, eu não tenho tempo para ler. Tudo bem, mas eu tenho tempo para ver TV? Ah, vejo a TV a tarde toda. Então, eu tenho que ver qual é a prioridade. A leitura ou ver a televisão? Ah, mas eu gosto muito. Não é que eu vá deixar de ver. Mas aí, eu tiro. Meia hora em que eu estaria vendo a TV, para quê? Para a leitura. Para a leitura. A gente, eu falo para os companheiros, eu divido com os companheiros, essa questão de estudar organização e me encantou muito, encantou muito. Quando uma pessoa não organiza e falou assim, olha só, é 15 minutos no seu dia. Você não vai tentar esperar até, ah, o dia, quando eu tiver um feriado, eu vou pegar tudinho. E ela até falou uma coisa que é bem séria para nós e até em termos espirituais é importante. Você não vai querer organizar um dia a bagunça que você fez durante a vida toda. O acúmulo que você fez a vida toda. E olha se a reencarnação não trabalha assim com a gente. A gente não vai resgatar, consertar tudo por atacado aos pouquinhos. E aí, se eu me dedico conscientemente, aos pouquinhos, para a minha melhoria, daqui a pouco eu vou ver que eu consegui muito. E aí eu divido com os companheiros. Essa questão dos 15 minutos é fantástica, né? 15 minutos no relógio. Eu fiz porque eu não acreditei. Sabe, o que eu vou fazer em 15 minutos? Gente, em 15 minutos, você organiza uma gaveta. Você tira o que vai jogar fora. Agora, você tira o que você vai doar e você estabelece aquilo que vai ficar. Em 15 minutos, você pega uma pasta de papéis e você lê o que está ali, o que vai fora, o que você vai precisar guardar. 15 minutos. E aí você para naquele dia. Dá vontade de fazer mais? Tá, mas vou ficar 15 minutos. E aí você vai criando um hábito. E é muito interessante, olha só, que uma vez as coisas organizadas... O que é as coisas que estão organizadas? É ter um lugar para colocar. Uma vez que as coisas saem do lugar e voltam para o lugar e se formam um hábito, você começa a ter mais tempo, que é o grande patrimônio. E aí vamos olhar a nossa aprendizagem também. À medida que eu crio um método, que eu crio um hábito, eu vou começando a ter tempo para aprender. E aí, assim, uma vez que eu conquistei aquilo, eu não perco mais. É essa aprendizagem que é fundamental na nossa vida. E aí ele encerra a lição dizendo que o obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Porque o obstáculo, ele vai me desafiar a uma solução. E toda vez que eu procuro solução, eu desenvolvo a minha criatividade. Eu mexo na minha bagagem. Eu vejo até aquilo que eu tenho que aprender. Mas muitas vezes é o obstáculo que faz eu descobrir aquilo que eu já tenho em termos de valores. Aquilo que eu já tenho em termos de conquista. E eu vou trabalhar com esta... Com esse grande desafio. Que é conhecer a mim mesmo. Que é me trabalhar. Que é oferecer o que eu tenho de melhor. Que é conquistar. Que é pedir ajuda. Que é saber onde é que eu vou procurar o quê. Porque muitas vezes eu perco tempo fazendo buscas coisas que não me trarão aquilo que eu preciso. E o obstáculo vai fazer também que eu desenvolva a capacidade de olhar o que é principal. Em que aquilo está me atrapalhando e por quê. E ver até se eu tenho que removê-lo. Se eu posso contorná-lo. Ou se eu posso até aproveitá-lo para realizar alguma coisa. Esse período de pandemia, meus queridos. Quantos companheiros que se viram frustrados na produção daquilo que eles faziam normalmente. E tiveram, e a expressão foi até muito falada, que se reinventar. E à medida que eles se reinventaram. Começaram a ir para o inédito. Buscaram uma novidade, uma inspiração. Eles descobriram até que aquele caminho era bem melhor que o outro. Era bem mais produtivo. E dava até mais possibilidades de ganho e de sustento. Olha o obstáculo ajudando. Olha aquela expressão de Emmanuel na lição, Crises, é a crise que decide o futuro. Então pensemos nisso, meus amigos. No dia de hoje, o que eu posso fazer com esse obstáculo, com essa dor, com essa prova, com essa luta, com essa aflição que está surgindo na minha vida. E com certeza, como filhos amados e cuidados de Deus, encontraremos a solução. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.